Pietro Auto Center, volume 1 Pietro Auto Center, São Miguel do Oeste, Santa Catarina Foi demais Siga no Instagram Arroba Pietro Auto Center Lente em Octávio, a vibe que contagia a galera Oi Deus, sou eu de novo Magoei ela de novo Pietro Auto Center Hoje acudei de ressaca, vi tudo arrumar Me lembrei que a gente tinha a combinar Ontem era o nosso quinto aniversário Tinha um vinho no gelo que já virou ar Uma vela que já tava apagada Uma comida fria e uma aliança jogada Ela me largou E eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Ela me largou E eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Dente em Octávio, a vibe que contagia a galera Hoje acordei de ressaca, vi tudo arrumar Me lembrei que a gente tinha a combinar Ontem era o nosso quinto aniversário Complicado, né? Tinha um vinho no gelo que já virou ar Uma vela que já tava apagada Uma comida fria Uma comida fria e uma aliança jogada Ela me largou E eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Ela me largou E eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Ela me largou Eu não sei rezar Eu não sei rezar Mas prometo Se ela voltar Se ela voltar Eu não sei rezar Se ela voltar Vou chamar ela Pra ver um filme lá em casa Pra ver um filme lá em casa Pietro Alto Center São Miguel do Oeste Santa Catarina Você é velha, hein? Vou chamar ela Pra tomar um de na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga com a mão Ela tá aí, viu? Fala, Marilinha! Vai lá em casa hoje Bebe um mas comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu brigo Vai lá em casa hoje Bebe um mas comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu brigo Eu vou falar Tô rindo Porque ele me pede sem roupa Eu faço rir A vida era Henrique Rocha DJ Otávio A vibe que contagia a galera Fica com a maqui Com a carinha de apaixonado E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nele Amanhã ele liga pra lá Eu ligo mesmo, viu? Vai lá em casa hoje Eu vou Bebe um mas comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu brigo Vai lá em casa hoje Bebe um mas comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu brigo Vai lá em casa hoje Bebe um mas comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu brigo Saudade de ontem Eu vou falar Tô rindo Que ela me pede sem roupa Eu faço rir Ei, meu amor Aleluia Aleluia Eu já tava debaixo do edredom O meu celular fez vrom, vrom, vrom Meus parceiros me chamando pro rolê E eu nem tava Pietro Auto Center Volume 1 Quando eu vi eu já tava arrumado Todo tempo fumado Já tava no pico O meu Uber é a 5 minutos Porque quem bebe hoje não dirige Eu já tenho uma localização Hoje a revoada é loucura, confusão Ou não que eu vá Mas hoje é aonde Não que eu vá Mas hoje é aonde Sequência de bota Sequência de nome Se tem sacanagenzinha Tu pode botar meu nome Sequência de bota Sequência de nome Se tem sacanagenzinha Tu pode botar meu dono Se tem sacanagem Tem policiais Cheguei meu parceiro Rodrigo Barão Felipe Barão Chegou Eu já tava debaixo do edredom O meu celular fez vrum 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 Meus parceiros me chamando pro rolê Eu nem tava afim de beber Quando eu vi eu já tava arrumado Todo o pé fumado Já tava no pique O meu Uber é a 5 minutos Porque quem bebe hoje não dirige Eu já tenho uma localização Hoje a revoada É loucura e confusão Segura Não que eu vá Mas hoje é aonde Não que eu vá Mas hoje é aonde Sequência de bota Sequência de fome Se tem sacanagenzinha Tu pode botar meu nome Sequência de bota Bota, 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 bota Tome, tome Se tem sacanagenzinha Tu pode botar meu nome Ou não que eu vá Mas hoje é aonde Não que eu vá Mas hoje é aonde Sequência de bota Sequência de tome Se tem sacanagenzinha Tu pode botar meu nome Todo mundo tá ouvindo Leitei Votávio Recuse a concorrência É mais um sucesso do Barão Essa pisadinha É pra tocar no paredão, papai Puxa o tríloto Avisa que o pai chegou É pra tocar no paredão Salve Para que o pai chegou Puxa o trílota